E aí família? Bom, tudo verde né gente? Saímos aí com uma vitória importante no Campeonato Brasileiro até porque como eu falei pra vocês e venho repetindo a todo tempo, enquanto tiver 1% de chance a gente continua aí com a esperança de um título brasileiro também, apesar de ser o campeonato um pouco mais distante aí né do Palmeiras, o sonho do Palmeiras aí nesse momento, já que na final estamos na Copa do Brasil e na semifinal da Libertadores mas assim, não podemos deixar também, até porque são campeonatos incertos né, no qual o Palmeiras precisa continuar com uma boa colocação no Campeonato Brasileiro, até mesmo pra buscar uma vaguinha aí na Libertadores do ano que vem então vamos comentar sobre essa partida de hoje aí entre Palmeiras e esporte, já deixa muito like aqui nesse vídeo tá se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação aí amigão, que eu tô sempre aqui atualizando vocês e trazendo informações do Palmeiras pra vocês, então vamos lá, vamos falar sobre essa partida aí entre esporte e Palmeiras Palmeiras que venceu fora de casa, importante né gente, sempre é importante vencer fora de casa bom gente, eu não vou conseguir analisar os 18 primeiros minutos, porque a energia aqui em casa acabou até achei que eu não fosse conseguir assistir o jogo do Palmeiras e voltou praticamente no gol do Willian então acho que deu sorte né, o Willian desencantou, deixa eu me ajeitar aqui o Willian desencantou e fez um gol, mas também basicamente o que o Willian fez né mesmo assim a torcida pegando no pé do Willian aí o Everton defendeu uma bola também, aos 41 minutos, 42 minutos teve um contra-ataque no qual o Zé Rafael poderia ter tocado, ele tinha duas opções abertas ali né uma pelo lado direito, uma pelo lado esquerdo dele e ele resolveu apenas chutar né e não foi efetivo e enfim, o primeiro tempo do Palmeiras foi basicamente o gol do Willian né no primeiro tempo eu não vi um Palmeiras tão agressivo, mas o Palmeiras também não tomou o sufoco do esporte só o lance ali que eu falei que o Everton defendeu, mas também não foi aquela defesa ó né, se não fosse o Everton não teria saído o gol do esporte mas o aposto de bola o tempo todo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo foi do Palmeiras né o Palmeiras até que controlou bem a partida hoje eu vi muita gente reclamando da escalação a Emerson Santos de lateral, de onde ele tirou isso? pô gente, hoje nós tínhamos zagueiros como, nós tínhamos zagueiro como, é, acabei de falar como, como, nós tínhamos zagueiros como, eita deu um bug aqui, acabei de falar, como lateral e tínhamos zagueiros também como, gente o que aconteceu aqui? haha, tínhamos zagueiros como um volante também, meu Deus do céu gente, desculpa, hoje deu um minuto aqui de, fugiu da mente aqui, enfim então assim, o Abel na verdade, ele usou, é, o que deu, né ele não colocou os meninos do sub-20, que eu achei que seria a opção do Abel hoje inclusive eu até tinha, né, eu trouxe um vídeo pra vocês falando que a maioria dos meninos do sub-20 tinham treinado com o elenco do Palmeiras eu juro que eu achei que seria mesclado com eles mas o time que o Abel colocou hoje, normalmente são jogadores que ele utiliza vários e vários jogadores ali são, é, entram no segundo tempo substitui jogadores machucados, um exemplo, um exemplo mesmo Zé Rafael tava sendo titular, né, agora o Veiga também foi titular em vários jogos então assim, são jogadores que ele mesmo acaba utilizando então ele tentou, é, colocar os melhores que ele tinha, não usou o time titular do Palmeiras ele poupou vários, zaga ali, meio de campo, atacante, mas ele colocou o melhor que ele tinha, né eu acredito mesmo que o Abel não, não queira, é, deixar totalmente de lado o campeonato brasileiro, né ele assim, é, tá focado nos outros campeonatos, mas ele não quer deixar de lado falar, ah, tô nem aí, tipo, ah, vamos colocar só o sub-20, não então ele tá dando importância também ao campeonato brasileiro inclusive, é, o Palmeiras hoje não é o mesmo Palmeiras que pegou o Bragantino que a gente tava reclamando, né o Palmeiras foi um time hoje que controlou o jogo é, que acho, que, que buscou, que achou espaços é, que manteve a posse de bola então assim, aquilo que a gente tava reclamando o Abel conseguiu consertar com o melhor que ele tinha sem usar o time titular do Palmeiras, apesar de ter colocado alguns jogadores aí no segundo tempo, né que são jogadores titular, tipo o Rony, enfim vamos pro segundo tempo, então, do Palmeiras ele já entrou com a substituição, com a substituição o Gabriel Menino no lugar do, do Gabriel Verón é, muita gente questionou também ah, o Gabriel Menino não deveria entrar, podia machucar, né mas, ah, poderia ter colocado o Patrick de Paula já ali de cara assim, gente, eu não vou criticar o Abel porque ele sabe o que ele faz ele já se mostrou inteligente pra caramba então não adianta eu ficar aqui ah, não era pra ter colocado ciclano, fulano até porque com a entrada desses jogadores o Palmeiras melhorou bastante no segundo tempo né, o Palmeiras conseguiu criar muito mais ele colocou depois também o Imperiur e o Patrick e tirou o Veiga e o Zé Rafael teve também uma bola do Breno gente, inclusive eu queria fazer um destaque pro Breno, né o Breno muito bem é, eu acho que só falta o gol, né mas ele é um jogador muito consistente um jogador que briga é um jogador inteligente um jogador que ajuda o Palmeiras, né só tá faltando o mesmo gol tanto que teve uma bola ali que ele acertou na trave igual contra o Bragantino, né quem sabe uma hora entra aí igual aconteceu com o Rony aí ele começa a deslanchar mas eu gosto muito do Breno eu acho que ele passa uma confiança legal aí é, depois ele também colocou o Rony o Danilo e tirou o Lucas Lima e o Lucas Esteves o Lucas Lima sei, gente não sei o que dizer do Lucas Lima aí eu prometi que não iria coordenar o Lucas Lima no Campeonato Brasileiro por isso que eu tô bem de boa né, inclusive foi até uma promessa mas o que acontece é que o Lucas Lima ele jogou bem aí uns 3, 4 jogos iludiu a torcida do Palmeiras de novo né, foi até quando o Abel assumiu o time do Palmeiras e agora caiu de rendimento de novo, né então assim, não sei o que acontece com o Lucas Lima é por isso que eu falo que às vezes o Palmeiras precisa fazer contratação de meia porque são jogadores que não dá pra gente contar o tempo todo então fica nessa oscilação aí e é ruim pra torcida do Palmeiras, né o Patrick quase fez um gol logo, né, depois que ele entrou o Breno chutou outra bomba aí de fora da área e no finalzinho, né, teve um pênalti teve não, né ia ser um pênalti pro esporte mas o juiz foi revisar e não deu anulou o pênalti e corretíssimo eu também não acho que foi pra pênalti até porque foi o jogador do Palmeiras que chutou e inclusive foi em cima do Rony, né e o Rony, ele ele não foi por querer na hora que o jogador do Palmeiras chuta ele tenta desviar da bola então assim, ele não ele não comprometeu a jogada, né então assim, eu acho que o juiz foi inteligentíssimo e acabou que não deu esse pênalti e o Palmeiras venceu por 1x0 fez o dever de casa fora de casa, né mas o Palmeiras fez o seu dever que é vencer e muito importante pra gente continuar aí bem no Campeonato Brasileiro e agora foco total na Libertadores, né gente agora vai ser um restinho de final de semana e um começo de semana difícil confesso pra vocês que eu estava até hoje assistindo o jogo e já pensando lá contra o River não tem como não pensar, né gente é o que o torcedor do Palmeiras quer, o que o torcedor do Palmeiras tá sonhando mas vamos vamos ter fé que a gente vai sair com essa classificação aí pra final e é isso, gente então basicamente esse foi o jogo do Palmeiras aí de hoje né eu queria saber a opinião de vocês o que vocês acharam aí desse primeiro tempo segundo tempo do Palmeiras o que vocês acharam dessa partida o que vocês mudariam e se vocês estão confiantes aí pro jogo de Libertadores provavelmente amanhã vai ter uma live aqui no canal mas fiquem ligadinhos que eu vou trazer mais detalhes aí pra vocês tá bom e provavelmente vai ter muitos convidados especiais aqui nessa live então um beijo conto com vocês muito obrigada por ter assistido até o final vamos pensar na Libertadores agora até mais gente e avante palestra tamo junto família a Libertadores